O colostro é o primeiro leite produzido pela mãe logo após o parto. As vacas produzem quantidade superior ao que é consumido pelas terneiras. Só para se ter uma ideia, as vacas produzem de 15 a 30 litros de colostro por dia e as terneiras bebem apenas 4 litros por dia. Antigamente, nas propriedades, o que sobrava do colostro era jogado fora. Mas uma pesquisa mostrou que a alimentação das terneiras com silagem de colostro traz benefícios à produção de leite e à saúde animal. Essa é a Cora, que está prestes a completar 60 dias de vida. Ela está encerrando o período de alimentação com silagem de colostro, um alimento nutritivo rico em proteínas. A silagem de colostro nada mais é do que aproveitar o primeiro leite que a vaca dá, que é na primeira semana, os primeiros 5, 6 dias, em vez de colocar fora, que era o que o pessoal antigamente fazia na zona rural. Então a gente teve essa descoberta maravilhosa, né, por uma técnica regional, que é a Mara Salfield, que é a nossa terra, que está sempre conosco e acompanhando o nosso trabalho nas propriedades, e fizemos esse desafio no grupo e fizemos especialmente esse desafio para a Veneida. Vamos experimentar a silagem de colostro para tratar as terneiras, o que nos possibilita aquele leite que era utilizado para o trato delas até os 60 dias do desmame, possa ser vendido e gerar renda. Na propriedade da família Maylan, em Turuçu, todas as terneiras são tratadas com silagem de colostro, uma economia que pode chegar a 300 litros de leite por terneira. Depois do parto, a vaca produz colostro por cerca de 5 dias. Depois ela passa a produzir leite. E é nesse período que as terneiras são alimentadas com a silagem de colostro, até os 60 dias de vida. Essas que estão aqui, hoje, estão se despedindo do aleitamento e serão soltas a campo. As terneiras nascem, tá? Elas recebem a primeira mamada, que é aquela nossa preocupação de até às 6 horas receberem esse primeiro colostro, que é o colostro que contém mais anticorpos, pela função da imunidade, né? Elas recebem ainda o colostro, mas não aí através da mamada com a mãe, através do aleitamento com a mamadeira. Por 4, 5 dias, tá? E depois ela já entra no processo da silagem de colostro. A terneira que mama o colostro, ela não tem problemas de adaptação com a silagem, porque a silagem tem uma diferença de paladar, tá? Ela não é tão palatável quanto o leite. Mas a gente não tem esse problema de adaptação quando a terneira vem direto do colostro e é inserida na silagem. Então, esses 4, 5 primeiros dias, ela se alimenta do colostro puro. Em seguida, ela vai até aos 15 dias com a silagem de colostro duas vezes por dia, né? Calculando mais ou menos os 10% do peso da terneira, que é o que a gente calcula para o aleitamento do animal, porque dependendo da raça, a gente tem uma diferença da quantidade necessária, né? Para a manutenção. E depois desses 15 dias, a gente começa a fazer o aleitamento até os 60 dias, uma vez só por dia, né? Numa média de 3, 3 litros e meio. Aí fica só a alimentação à tardinha. Então, em 60 dias, ela é desmamada. Porque nesse período, ela já tem acesso à pastagem, à alfafa, ao feno, à ração, à água. Além de ser um alimento extremamente nutritivo, a alimentação com silagem de colostro proporciona economia e renda ao produtor e é também fácil de fazer. E nós estamos aqui com a Mara e com a Veneida aqui. Vão nos mostrar aqui como é feita a silagem de colostro, né? Esse colostro que foi coletado hoje, Mara, como é que é feito esse processo? É um processo muito simples, né? A Veneida ordenhou a vaca hoje de manhã. Durante 4, 5 dias, a vaca produz o colostro. E esse colostro não tem valor comercial. Mas para nós, hoje, ele tem um enorme valor, porque ele substitui o leite na alimentação. Então, o processo é muito simples. A Veneida pega esse colostro, coloca na garrafa PET, fecha a garrafa e armazena no galpão. Sem refrigeração, sem nada, para acontecer esse processo de fermentação anaeróbica. Então, é isso que ela vai nos demonstrar agora. Veneida, como é que vocês usam esse colostro aqui na propriedade? Ele é usado para o trato das terneiras, né? Que fez com que desse uma renda extra, vamos dizer, porque é um leite que, a princípio, eu botava fora, ou tratava os porcos, né? E depois que a Mara, a Emater, apresentou para nós a silagem de colostro, ele praticamente deu uma renda extra, porque o leite que antes eu botava fora, e depois eu pegava o leite bom, que eu poderia vender, para tratar as terneiras. Hoje não. Hoje eu uso o leite bom e uso a silagem de colostro para tratar as terneiras. Há quanto tempo vocês estão usando a silagem de colostro? Em torno de uns 4 a 5 anos, tranquilo. E já viu bastante diferença, assim, na produção e na renda de vocês? Bastante, bastante. Então, mostra para a gente, então, como é que tu faz esse processo. Ok. Bom, a garrafa limpa, de preferência seca, né? Limpo ela um dia, dias antes, para deixar ela sequinha, e aí eu vou enchendo ela. Tu percebe, na aparência do colostro, que o colostro, ele é mais amarelo do que o leite. Por quê? Porque o colostro tem 5 vezes mais proteínas que o leite, ele tem o dobro de sais minerais, ele tem o dobro de gordura, ele tem vitamina A em grande quantidade, além de ser um grande possuidor de anticorpos. Porque a terneira, quando nasce, ela não tem defesa. Então, com esse colostro, ela acaba adquirindo como se fosse uma vacina da mãe dela. Toda aquela memória sanitária que a vaca tem, ela transmite para a terneira via colostro. E isso tudo se mantém na silagem de colostro. Depois de encher a garrafa, eu aperto ela um pouquinho, para fechar por completo, porque não pode ficar ar. Ela é rotulada, a data do parto e a data da coleta, e aí a gente deixa ela armazenada, eu deixo em torno de uns 21 dias. Depois dos 21 dias armazenado, o colostro deve ser misturado com a mesma medida de água a 50 graus. É como se a gente estivesse preparando uma mamadeira para o filho. Agora vai para a mamadeira. Agora vai para a mamadeira. Mexo bem, para misturar bem no caso. E assim, está pronto para ser oferecido às terneiras. Mara percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Foram anos de estudo e pesquisa até a implementação do produto nas propriedades. Quando eu retornei do meu mestrado, eu passei a ser instrutora no centro de treinamento da hematéria em Canguçu. E lá temos uma propriedade. Nessa propriedade tínhamos sempre 13, 14 vacas em ordenha. E começou a me angustiar ver aquela quantidade de colostro que era desprezado. Então eu comecei a procurar uma forma de armazenar aquilo. O colostro tinha um certo preconceito no estado do Rio Grande do Sul interno, no Brasil, porque era um produto proibido. Então desde 1952 o colostro era proibido o consumo por seres humanos. Então para o tratador, para o produtor, é proibido e não presta. Não serve para nada. Então lá era colocado fora, era colocado na esterqueira, ia para o açude. E aquilo angustiava, gente. Então indo atrás do que fazer, tentando achar uma solução, congelar era inviável. Ocuparia 4, 5 freezers cada vez que uma vaca desse cria. Então uma vaca pariu e eu ouvi falar que o pessoal do Uruguai conservava esse colosso em tarros, em latões. E isso ficou inviável para nós porque eu não conseguia esse latão do coordenador do centro. E eu conto isso sempre na história. Naquela noite eu fui para casa muito triste e à noite Deus conversou comigo e me disse coloca nas garrafas PET. E a partir daí eu comecei a fazer isso. Então nós começamos a armazenar essas garrafas PET, sem refrigeração, totalmente preenchidas e deixamos isso no galpão durante quase um ano e meio. A ideia que a gente tinha é que aquilo não poderia estar funcionando. Um dia o peão perguntou o que você vai fazer com esse teu leite podre? Eu digo nós vamos abrir e para a maior surpresa tinha um cheiro de queijo, de manteiga e nós começamos um processo de alimentar as terneiras. No início elas não quiseram, aí nós fomos estudando, nós fomos adaptando, eu avaliei na universidade e vi que era um alimento extremamente nutritivo. No caso dessa propriedade, que conta com 30 animais e atualmente 23 vacas em lactação, com uma produção que chega a 13 mil litros de leite ao mês, a economia é sentida no bolso. Se nascem por ano 15 fêmeas, faz a conta, são 15 mil reais que o produtor consegue lucrar durante o ano usando a silagem de colostra ao invés de usar o leite. É uma família originária do trabalho com fumo e aos poucos foi se rendendo a atividade leiteira e hoje é a produção principal da propriedade. Veneida tem dois filhos. A filha mais velha, que já estuda fora, pensa em trabalhar na cidade. Mas os planos do filho Riquelme são de permanecer no campo. Aos 13 anos, quando não está na escola, acompanha a mãe nas atividades. E tu gosta de acompanhar esse trabalho de alimentação das terneiras, de todos os cuidados? Gosto bastante. E tu pretende seguir com esse trabalho quando tu crescer? Pretendo. Ah, o Riquelme gosta muito da lida do campo, tanto que quando ele pode, ele está junto comigo. O trato das terneiras, quando ele não está no colégio, geralmente é com ele. Então ele tem essa visão. Porque quem tem filhos e que se envolvem, né? Porque os filhos sempre estão envolvidos com os filhotes, sejam eles de espécies que forem. Então eles também participam dessa atividade do aleitamento. E por que não incentivar um filho a partir daí, desse valor a mais que entra, né? De ele poder ter um reconhecimento e fazer um estímulo também para essa sucessão, né? Para esse pertencimento, né? A atividade familiar, mas não como um trabalho, né? Como uma diversão e como um processo até social de crescimento, né? A atividade familiar, mas não como um trabalho, né? A atividade familiar, mas não como um trabalho, né? Música